Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta aqui pra gente continuar a nossa série de Spider-Man, beleza? Então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra não perder nada do canal, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! Então bora lá galera, vamos continuar aqui a nossa série aqui, na última missão a gente enfrentou o Shocker, vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente aí, o primeiro boss que a gente enfrentou, não foi tão difícil assim né, mas deu pra gente sentir aí como que vai ser as batalhas aí contra os chefões aí do game né, então vamos lá, vamos ver o que a gente vai encontrar pelo caminho aí, vamos lá. O estaleiro do Fisque fica na zona sul, não posso esquecer de ir lá. Então vamos lá galera, vamos partir pro nosso próximo objetivo aqui, vamos dar uma olhadinha pra que direção que ele... ó, ele tá pra lá, 3 mil e poucos metros, tá bem distante. Vamos só dar uma conferida aqui nas nossas habilidades aqui nos trajes, pra ver se a gente tem alguma coisa de novo aqui, vamos ver. Então foi como eu falei pra vocês aqui, a gente tem vários, a gente tem outros trajes disponíveis aqui pessoal, só que eu vou fazer a série como eu falei pra vocês lá no começo, todinha com o tradicional tá? Essa aqui é o que a gente começou, essa daqui é a tradicional mesmo, a gente tem outras aqui ó, opcionais aqui, só que eu não vou colocar tá? Eu tô vendo só os poderes ali ó, eu vou seguir com a tradicional mesmo. Vamos ver o que a gente tem de poder novo aqui, solte o som. Vamos equipar ele aqui só pra gente fazer um teste, caso contrário a gente volta ao normal, beleza? Aqui a gente tem as modificações aqui, que eu acho que os atributos né, ó. Eu tô parando agora tá galera, pra mexer aqui, porque desde o começo do game eu não tinha parado pra mexer aqui ainda. Aham. Tem bastante atributos aqui ó, que a gente pode equipar. Tecnologia de batalha. Essa aqui é uma boa ó, reduz o dano corpo a corpo. A gente pode equipar até 3 ali né, é isso mesmo? Olha ó. Beleza. E esse aqui ó, aumenta o alcance. Eu acho que é só 3 né, eu cliquei aqui, eu acho que já vai substituir ó, tá vendo? É isso mesmo ó, a gente pode equipar só 3. Dá pra substituir, só que a gente vai ter que ir alternando aí conforme o decorrer do jogo aí, a gente vai vendo o que mais se adequa aqui a situação que a gente tiver pessoal. É isso mesmo ó, tá vendo que tem vários com cadeado aqui ainda ó. Reduz o dano recebido por balas. Beleza. Tá, tem outras coisas aqui ó, aparelho de teia. Tá. Beleza. Vai ser uma viagenzinha pessoal, então vamos nessa. Vamos lá, vamos chegar no próximo objetivo aí pra ver qual que é a nossa missão aí. Então vamos seguir em frente aí, vamos lá. Mensagem do doutor. Peter, acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas me deu um tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. Indomável Otto Octavius. Que ótima notícia, espero que o plano dele funcione. Unidades, agentes entraram em confronto armado contra os demônios. Que ótima notícia, gente. 10.30, carro blindado sob ataque de homens mascarados. Agentes da região, dirijam-se a West Villa. 10.30, carro blindado sob ataque de homens mascarados. 11.30, carro blindado sob atenção. 12.30, carro blindado sobSQL atuação. uh, mais... 12. eis... 12.30, carro blindado sob Abraham. Vamos lá. 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 Comece a rezar. Ufa, consegui sair de vista. Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais? É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. O que acha de fazer uma busca totalmente legal? Adorei a ideia. Qual o seu nome? Agente Davis. Me chama de Jeff. E o seu? Ah, só estou brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. Beleza. Vamos procurar alguma entrada aqui. Vamos dar uma olhadinha ali pra cima ali, pessoal. Pra ver se a gente encontra alguma entrada aqui. Vamos usar o scanner aqui, vamos ver se a gente achou alguma coisa. Ó, por aqui, ó. Eu acho. É aqui mesmo, ó. Beleza, conseguimos entrar. Beleza, pessoal. Ó, o portão que tava trancado pra gente ali, ó. É aquele lá embaixo, ó. Ó lá, viu? É esse mesmo. A gente vai ter que dar um jeito aqui de abrir pro... Nosso parceiro entrar aqui, vamos ver. Tá, ainda bem. Tá tendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque, brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Com a arma de choque, agora você pode fazer a teia elétrica. Segure para confeccionar a teia elétrica. Teia elétrica desbloqueada. Aí, pessoal. Conseguimos confeccionar mais um item novo pra gente aí, ó. Beleza, habilitamos ela. Acho que agora a gente pode dar uma supercarga em disjuntores e essas coisas aí, né? Ó, legal aí, ó. Teia elétrica. É isso mesmo, ó. Aê! Show de bola. Me lembro o meu filho começou a desmontar a TV com 5 anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto... Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto. Igual aquele da porta. Os conduites levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduites. Então aqui a gente vai ter que achar esses interruptores aqui, pessoal. A gente usa o scanner aqui pra gente poder achar. É só a gente seguir esses... Esses conduites aí pela parede aí. A gente encontra. Então... Então vamos lá. A gente achou um aqui. Já tem outro lá em cima. Tá vendo? Então vamos fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Eu não tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido que encontraria-se você. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Agora que sei que devo procurar arranhões, é melhor dar outra olhada. Achei um arranhão. Ah, acho que portas normais não valem, né? Acertou. Onde mais poderia ter arranhão... Achei! Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Segundo andar, peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhentas. Cuidado, a ponte já era. Deixa comigo. Boa, aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É, tô indo. Você tá atrás do Fisk há muito tempo, né? Ele é minha grande baleia branca. Achei um. Já era. Isso aí, conseguiu. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso à outra área. Nos campanhas do Fisk falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Beleza, então vamos dar uma conferida aqui. Ó, os canduítes levam lá pra baixo lá, pessoal. Então deve ser esses... Justamente esses daqui que vão liberar a porta pra gente aqui. Isso aí a gente só precisa... Aqui, ó. Beleza, a gente achou o caminho aqui, ó. Tem passagem direto pra cá. Só que o elevador tá na frente. Isso aí é uma boa pra gente, hein. Só pra ajudar. Então, aqui, ó. Mesmo esquema. Puxa o elevador. Ele sobe e a gente acende. Show de bola. É isso aí. Conseguimos. Vamos voltar lá pro... Ó lá, ó. Abriu uma passagem secreta aqui pra gente, ó. Beleza. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Vamos lá. Um, dois, três. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. Tá bloqueado. Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. Que parece o som de demônios. O cofre. Rápido. Ei, vamos logo. Droga. Os demônios já foram. Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos. Veja se consegue achar. Aqui é um arsenal e tanto. Ou era. Olha, eles arrombaram uma porta pra entrar. Demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos... E com isso aqui. Estão indo. Estão indo. Pegar eles! Parados! Olha os caminhões! Vamos! Os caminhões! O que é isso que eu falo? Ele já sabe que vai vir B.O. pra frente. Aí a gente tem que tomar cuidado com o espadachinho ali. O espadachinho ali é chato. É isso que eu tô falando. Eu vou tentar fazer o atalho. O hit dele também errou com a vida pra caramba. Vou prestar atenção aqui. Vamos sentar o cacete todo mundo aqui. Vamos lá. Trago a bola até agora, hein? O segredo aqui, gente, é... A gente não fica parado aqui, porque qualquer tiro, qualquer hit aqui... Dá muito dano e a nossa defesa ainda tá baixa. Olha, tem mais esse e outro aqui atrás. Eu acho que a gente finaliza os inimigos aqui. Vamos ver. E você, meu filho. Tá aqui, ó. Beleza. Valeu, tava precisando. Vai vir mais? Atrás de você. Não, já era. Já basta, vou imobilizar ele. Já era nada aí, ó. Olha a Renka que chegou aí. Sempre na hora certa. Onde estamos? Estamos vencendo. Não sou? Eu também tenho amigos. Cuidado! Vou atirar, não se afasta! Já era. Vou imobilizar ele. Samba, vai! E é como de lei. Uma perseguiçãozinha aqui, ó. Vamos lá, gente. A gente vai ter que... Para esses manos aí. Perseguiçãozinha de caminhão aqui. Show de bola, né? Tem que ficar esperto que ele lança míssel lá também, ó. Se pegar, já é um arregaço. Tá bem esperto aqui. Qualquer coisinha, já sabe. Spider-Man, sobraram os demônios aqui no estarelo. Tô cercado. E aí? A coisa tá feia. Esses caras vão por toda parte. Vou matar alguém, se eu não impedir. Tô fazendo o máximo pra alcançar, mas não sei se vai dar. Toma cuidado, Jeff. Não faça nenhuma loucura. E aí, pessoal, cabe mais um? Não faz um! Não faz um! Não faça nenhuma loucura. Não faça nenhuma loucura. E aí? Não faça nenhuma loucura. Não faça nenhuma loucura. O Hotel溶�is grátis? Você é um podate? Oh, 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 oh. Que hora? Vamos lá, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 1. E salvo pelo bongo, o parceiro ajudou nós, ó Salvou nossa vida aí, meu Da hora, né, pessoal? O policial foi identificado como Jefferson Davis Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado Com licença, moça, você tem autorização? Mais que você Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa E os demônios Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta Nossa Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário Sem comentários Eu não te culpo Mas esses caras vão contar a história com ou sem você E eles adoram uma polêmica Qual é a sua abordagem? Nenhuma Eu só escuto Tá bom Vamos lá Ela é boa É, pessoal Mais uma missão da campanha concluída Ele estava falando para a gente ir lá no apartamento dele aqui Para fazer a viagem rápida Então vamos fazer a viagem rápida para lá Vamos ver aqui Aqui, locais de viagem rápida agora são indicados no mapa Pressione bolinha para fazê-la Segure sobre o apartamento de Peter para uma viagem rápida Então vamos antes de encerrar o vídeo Vamos viajar para lá Vamos lá Então é isso aí, pessoal Vou deixar aqui Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente vai continuar no próximo vídeo Se vocês gostarem Deixe um like para fortalecer o canal Ative as notificações para não perder nada do conteúdo E até a próxima Valeu